A minha sorte grande Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço andando um pedaço Do amor que não é brincadeira Pegou-me em nenhum laço Dança, ouve no compasso E no prazer eu quero ouvir vocês cantando Um, dois, três Poeira, levantou poeira Eu quero ouvir mais uma vez Poeira, poeira, poeira Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção ganha teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo quero ouvir Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço andando um pedaço Do amor que não é brincadeira Pegou, me deu um pedaço, cansou Vem no compasso de prazer Levantou o quê? Poeira 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 Vem! Levantou poeira Chegou no meu espaço andando um pedaço Do amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, cansou Vem no compasso de prazer o quê? Poeira E levantou poeira Poeira Levantou poeira 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 Eu disse levantou poeira E eu quero ouvir mais uma vez Poeira Canta! Poeira Poeira Levantou poeira Que lindo!